Eu vou desenhar 5 personagens de Dragon Ball como se fossem Minions. Seja bem-vindo ao Desenhista Geek! Se você gosta de desenhos e animes no geral, me empreste um pouco da sua força para fortalecer, com aquele like poderoso e se inscreva no canal acionando o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos lá! Começando pelo Minion Goku. Para fazer esses desenhos eu utilizei os Minions como base acrescentando características dos personagens de Dragon Ball. Na hora de colorir para diferenciar dos meus outros vídeos eu utilizei o Photoshop. Agora é a vez do Minion Piccolo. Esse eu confesso que foi o mais fácil, por conta das roupas do Piccolo, o que facilitou na hora de desenhar. O príncipe dos Saiyajins, Minion Vegeta. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E por último e não menos importante o Imperador do Mal, Minion Freeze. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você gostou dos desenhos? Se você quer ver mais vídeos como esse, comente aqui embaixo o que você gostaria que eu desenhasse. Até o próximo vídeo.